Gente, a minha filha tá chorando, chorando muito aqui dentro do carro, ouvindo aquela Olivia, Rogéria. Gente, quem é essa mulher? Essa mulher tá fazendo mal pra humanidade. Não sei. Meu Deus, meu Deus. Just so I could call you mine. Filha, calma filha, você só foi corno uma vez.